Seja muito bem-vindo a mais um Review, eu sou o Pedro Pamplona e neste vídeo eu quero mostrar os três livros que eu estou lendo agora em novembro de 2020 para você compartilhar um pouco dessas leituras do que eu já estou achando de uma maneira aqui, claro, mais resumida. Então segurei que depois da vinheta eu venho com as minhas leituras atuais e talvez você possa se interessar por algumas delas. Vamos então aos livros que eu estou lendo agora em novembro. Eles são três, tá bom? São três leituras aqui que eu peguei, acho que eu vou ficar só nesses três mesmos agora durante esse mês. Então nós temos aqui o primeiro livro que eu estou lendo que é este, o Drama das Escrituras. Um livro de Craig Bartolomeu e Michael Gohin, publicado pela Vida Nova, que é encontrando o nosso lugar na história bíblica. Do que se trata esta obra? Esta obra é exatamente a história das escrituras, a grande história de redenção de Deus. E ele vai pegar aqui que essa história é a história do reino de Deus. Então você vai ver aqui desde Gênesis até Missão da Igreja, a Esperança da Igreja. Você vai ver como o reino vem se desenvolvendo ao longo das escrituras. E é um livro, gente, ó, excelente. É aquele livro que eu comecei a ler pensando, será que vai ter alguma coisa nova pra mim? Será que não vai ser alguma coisa muito repetitiva? Porque eu já estudei sobre isso, eu tenho estudado sobre esses assuntos e, olha, tem muito insight legal aqui. Muito insight que eu nunca tinha pensado na minha vida. E conexões da história bíblica muito boas. Excelente. Esse é um ótimo livro. Eu já estou num pouquinho mais da metade. E tenho gostado demais dessa leitura. Um livro que eu indico mesmo, pelo menos até aqui, pra todo mundo. Então fica aqui a indicação, o drama das escrituras, que é a teologia bíblica mesmo sendo construída, mostrando a história de Deus desenrolando ao longo da Bíblia. Um livro que eu diria que muitos cristãos, ou todos os cristãos, devem ler e vão ser muito edificados por ele. Ok? O segundo livro que eu quero mostrar é a ficção científica que eu estou lendo agora em novembro, que é a Fahrenheit 451, ou 451. Então, este livrinho aqui, que é uma ficção pequena, mas é um clássico da literatura e da ficção científica, junto com outros livros. É um livro aqui do Ray Brandbury. Ok? Deve ser assim que se fala o nome dele em inglês, ou algo do tipo. E essa é uma história que já é muito conhecida, não é spoiler, que trata de uma distopia, um futuro distópico, onde os bombeiros não mais apagam incêndios, mas eles queimam livros. Eles saem por aí caçando livros, queimando livros. Então, essa é uma ficção que faz uma crítica social muito interessante, por isso se tornou um clássico da ficção científica. E eu estou lendo aqui. Essa é uma leitura e um tipo de escrita um pouco mais diferente. Eu diria que ela é mais cult. Ela é um tipo de escrita, às vezes, beirando ali, uma escrita mais poética. É uma história que é contada de uma forma mais resumida, então não tem tantos detalhes, os diálogos não são tão grandes. Me estranha um pouco, mas é um livro interessante. A leitura tem me deixado curioso para saber o que vai acontecer. Eu estou um pouquinho antes da metade do livro. Até agora, eu acho que não chegou no clímax ainda da história. Estou esperando chegar. Tem me deixado curioso, mas eu espero que melhore um pouquinho com o clímax e com o grande conflito. Enfim, eu acho que vai, inclusive, isso vai acontecer. Depois eu conto para vocês. Mas aqui está uma história que tem me deixado curioso. E tem muita coisa legal. A leitura está sendo agradável também. E o terceiro livro, este eu só comecei a introdução. Então, a introdução ainda, mas já é um livro que eu comecei a ler e vou terminar de ler agora em novembro. É esse lançamento aqui da editora Fiel, chamado Com Toda a Pureza. Livres da Pornografia e da Masturbação. Um livro de Tim Chester. Um assunto muito interessante para mim, que lido muito com jovens e com várias pessoas da igreja, principalmente homens, mas também para mulheres. Então, esse livro aqui. Já dei uma olhada nele, aquela leitura na inspecional nele. E é um livro de um conteúdo muito bacana. Já deixo aqui, inclusive, a minha recomendação. Mas estou no comecinho dele. E espero que seja realmente um bom livro. Aparenta ser um ótimo livro. Depois tem vídeo sobre ele aqui no canal. Ok? Então, Com Toda a Pureza, esse que é um assunto sempre relevante. Pastores, líderes, gente envolvida com a igreja. Você sempre precisa estar lendo sobre essas coisas de um ponto de vista cristão. Então, são esses os três livros que eu estou lendo agora em novembro. Tem aqui os três para você ver. E gostaria de saber sua opinião sobre eles também. Se você já leu algum deles, você pretende ler, comenta aqui comigo. Vamos bater um papo sobre esses livros. E diz aí também quais são os livros que você está lendo agora, para a gente trocar essas experiências e se empolgar na leitura juntos. Esse é o review de hoje. Esse é o vídeo para a gente compartilhar aqui as leituras. E eu espero que Deus continue te abençoando por meio das leituras de bons livros. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Se você não é inscrito aqui, escreve aqui. Vai no sininho também para receber as nossas notificações. Curte esse vídeo. Manda para o pessoal. Enfim, faz bom uso deste conteúdo aqui do canal do review. E eu te espero, então, nos próximos vídeos. Hoje nós vamos falar sobre mais livros, mais teologia, enfim, boa literatura. Deus te abençoe e até a próxima. Valeu!